O bitch, ele é o floral de bar que tá relacionado com as pessoas que são muito intolerantes, aquelas pessoas que são muito críticas, as pessoas que são os juízes, aquelas assim, ó, que julgam e criticam tudo e todos. Quem nunca se deparou com pessoas assim, né? Que estão sempre criticando, que estão sempre julgando, né? Que acham, que sabem, que são a dona da verdade, que sabem como tudo deveria ser feito. Então, esse floral vai ajudar a pessoa a desenvolver tolerância, a desenvolver também empatia, aceitar as diferenças, né? Pra todas essas pessoas que têm excesso de crítica, enfim, né? Julgamento. Então, as pessoas que se acham as donas da verdade. E pode vir acompanhado, a pessoa bitch, na verdade, né? Ela pode ter essas explosões emocionais, né? O bitch é uma pessoa mais, que tem esse contexto mais emocional. Por exemplo, a pessoa, comparado com o vine, né? O vine é mais frio. O bitch já é mais quente, digamos assim, né? Emocionalmente falando, a pessoa pode esbravejar, gritar, falar alto. E o bitch é um floral que vai ajudar essa pessoa, né? A ter mais empatia, ser mais tolerante, a respeitar a opinião, as diferenças entre as pessoas, né? Então, é um floral que pode ajudar muito as pessoas, né? Que são muito críticas, intolerantes, todo esse processo, né? Que a gente, infelizmente, vê muitas pessoas que têm esse comportamento. A gente, infelizmente, vê muitas pessoas que têm esse comportamento. A gente, infelizmente, vê muitas pessoas que têm esse comportamento.